Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Apresado minorista João Bosco, reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, a Santa Místa está sendo celebrada em ação de graças pelo aniversário de Edino Apolinário. E celebrando esta Santa Missa, a Terceira Missa, a Missa do dia de Natal, queria que nós voltássemos o nosso olhar para nosso Senhor, para o Menino Jesus. Na noite em que Jesus nasceu, Deus se aproxima da humanidade, toma uma forma de uma criança e se aproxima de cada um de nós, em meio à noite, em meio à pobreza. Qual, meus amados irmãos, é a explicação para tudo isto? Em primeiro lugar, o amor que Deus nos tem. A grande lição é o quanto Deus nos ama. Ele nasce por nós, Ele morre por nós. Nasce sem ter um local seu próprio para nascer. Ele morre sem ter uma sepultura que fosse sua. Os extremos, mas para provar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Queria tomar um poema de Santo Afonso Maria de Rigório, Tu desces das estrelas, Tu desces das estrelas, Que possa ser esta nossa conversa pessoal com Jesus neste dia. Tu desces das estrelas, Tu desces das estrelas, ó Rei dos céus, E vens a uma gruta no frio e no gelo. Ó menino meu divino, Eu te vejo aqui a tremer. Ó Deus beato, Quanto te custou haver-me amado? A Ti que és do mundo Criador, Faltam agasalhos e fogo, ó meu Senhor. Querida e eleita criança, Esta Tua pobreza me apaixona, Pois foi o amor que Te fez pobre novamente. Tu deixas as delícias da intimidade divina, Para vir a sofrer sobre essa palha. Doce amor do meu coração, Aonde Te levou o amor? Ó meu Jesus, Por que tanto sofrer? Por meu amor. Mas se sofres por Tua própria vontade, Por que então este choro? Por que estes gemidos? Meu Jesus, Eu te entendo. Ah meu Senhor, Tu choras não de dor, Mas de amor. Tu choras ao ver a minha ingratidão, Um amor tão grande e tão pouco amado. Ó amado do meu coração, Se foi assim outrora, Hoje, Somente por Ti eu anseio. Querido, Não chores mais, Pois eu te amo, Te amo. Enquanto dormes, Meu menino, O coração não dorme, Mas vigia a todo momento. Vai, Meu querido e puro cordeiro, Em que pensas? Diz-me Tu, Ó amor imenso, Um dia, Em morrer por Ti, Respondes, É o que eu penso. Então pensas em morrer por mim, Ó Deus, Que mais posso eu amar fora de Ti? Ó Maria, Esperança minha, Se pouco eu amo o Teu Jesus, Não Te indignes de amá-lo Tu por mim, Se eu não o sei amar. Meus amados irmãos, Se vemos, Este grande amor de Deus por cada um de nós, Se fez um de nós, Para morrer por nós, Para demonstrar o Seu amor, Como ser ingrato, Há tanto amor. Por isso, Que possa brotar em nosso coração no dia de hoje, Generosidade, Uma resposta de amor, Abrir o nosso coração, Muitas vezes nós queremos um Deus, Que nos proteja, Um Deus, Que nos ilumine, Um Deus, Que nos livre dos males, Todos querem um Deus que o sirva, Mas quando Deus, Meus amados irmãos, Vem modelar o nosso viver, Guiar as nossas atitudes, Os nossos pensamentos, Os nossos afetos, Nós já nos sentimos privados de nossa liberdade, O homem pecador, Meus amados irmãos, Não compreende, Que a verdadeira liberdade, Está na obediência a Deus, Que entra no mundo como uma criança, Pequenino, Mas entra no mundo para nos libertar, De nós mesmos, Devemos fazer este esforço, Meus amados irmãos, De nos entregarmos a Ele, A nossa, Entregarmos a Ele a nossa vida, Dizer com nosso coração, Senhor, Eu quero que Tu reines, No meu coração, Eu quero que Tu reines, Na minha vida, Não expulsemos Jesus, De nossa vida, Muitos, No nascimento de Jesus, Fecharam as portas, Nós, Talvez também, Tenhamos, Este pensamento, Muitas vezes, Fecharmos as portas, Do nosso coração, Para Jesus, Mas, Que nós hoje, Nós possamos, Realmente abrir o nosso coração, E que Ele encontre morada, Hospedaria, Dentro de nós, No nosso coração, Se Deus, Se Deus, Meus amados irmãos, Vive em nós, Se Deus, Estar presente, Na nossa vida, O que brota, No nosso viver, No nosso dia a dia, É alegria, É felicidade, Felicidade, Que muitas pessoas, Não compreendem, Mas nós, Compreendemos, Porque, Meus amados irmãos, A felicidade, É estar com Jesus, A felicidade, Não é ter uma mesa farta, Não é ter, Comida na mesa, Um feliz Natal, Meus amados irmãos, É ter Jesus presente, Na nossa vida, Hoje, A salvação, Entrou no mundo, A luz de Deus, Começou a brilhar, Nas nossas trevas, Existe uma felicidade, Maior, Mesmo, Que chorando, Podemos enxugar, As nossas lágrimas, No dia de hoje, E dizer, Feliz Natal, E eu sou feliz, Porque existe, Um Natal, Porque existe, Uma vida maravilhosa, Reservada, Para cada um de nós, Quando, Ele entrou no mundo, A salvação, Entrou no mundo, A alegria, Entrou no mundo, Diz Santo Agostinho, Por tua causa, Deus, Por tua causa, Deus se fez homem, Sim, Por tua causa, Por mim, Jesus se fez menino, Continua Santo Agostinho, Estarias morto, Para sempre, Se Jesus não tivesse, Nascido no tempo, Que nós, Meus amados irmãos, Possamos acolher, Então, Jesus na nossa vida, Se Ele, Que vai iluminar, A nossa existência, Se é Ele, Que traz esta alegria, Queiramos também, Nós participar desta alegria, Ter Jesus presente, Na nossa vida, No nosso coração, Como os personagens, Do presépio, Estavam alegres, E contentes, Neste dia, Que nós possamos, Estar, Sempre, Alegres, Em cada dia, Na nossa vida, Olhando, Para a Nossa Senhora, Nós vemos, O quanto, Ela contemplava este mistério, Quando nós, Queremos olhar, Para o céu, Nós olhamos, Para cima, Maria Santíssima, Abaixava os olhos, E olhava, Para o céu, Porque o céu, Estava, No colo dela, O céu dela, Estava, Nesta criança, O céu dela, É Jesus, Porque nada, Meus amados irmãos, Porque onde está Jesus, É estar no céu, É existir céu, Que nós possamos também, Neste dia de Natal, Que nós possamos, Ao fechar os nossos olhos, Também, Acolhermos esta graça de Deus, A nossa vida, E vivermos o céu, Porque se estamos, Na graça de Deus, Nós já vivemos o céu, Aqui neste mundo, Que nós possamos, Pedir essa graça, Nosso Senhor, Nesta Santa Missa, Que nós possamos ter, Generosidade, Gratidão, Que nós possamos ter, Humildade, Para estarmos, Prostrados, Diante do presépio, Diante de Jesus, E que nós possamos, Participar desta alegria, Neste Santo Natal, Que nós, Possamos viver, Sim, Um feliz Natal, Porque, Não é pelo dinheiro, Que nós temos, Se é, Se é que temos, Não é pela comida, Que nós temos, Em nossa mesa, Que nós somos felizes, Possamos passar, Pelas maiores dificuldades, Pelos maiores sofrimentos, O que importa, É termos Jesus, E isso, É viver um feliz Natal, Que nós possamos, Pedir a Nossa Senhora, Que nos ensine, Assim como ela olhava, A Jesus, Nós possamos também, Olhar para ele, E contemplar, Este grande mistério, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Amém. 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 Obrigado.